Força Clarissa Estou hoando louco Tô fazendo médio sal Uau Vai se corte aqui A likely caixa As costas Ela vem Cabeça quente do exercício As ta andando Ele vem essa cabeça e do exercício O que é que você atacou sua fé? Não é malha. E a quinta vez. Não, pode sentar. Ele vai acabar com a sua mão. Obrigado.